Ela tá, é com a marcha, não tá querendo passar a marcha, não entra a marcha, pessoal. O que é isso, né? O que pode ser? Pessoal, é muito simples, viu? Muitas vezes você acha que a caixa de marcha quebrou, eita, maior o sujo. Não, pessoal, nada a ver. Aqui é somente a mola que faz o acionamento da embreagem pra voltar. Quando você passa a marcha, você não sente que ela tem pressão pra voltar, né? Então, quando ela quebra, é dessa mesma forma. Isso é parecido com quase todas as motos, pessoal. Não tem muita diferença, não. Então, eu abri aqui. Sabe o que eu acho bem chato, pessoal? Imbiz? Eu acho bem chato mexer em imiz. Porque ela é muito cheia de coisinha pequena demais. E outra, o que eu acho mais chato é essa aqui. É a parte de embreagem dela. Você tem que tirar esse cubo aqui, junto com a campana. Porque senão não sai. É brincadeira. Por que eles não fizeram o negócio mais fácil, né? Não, vamos dificultar pra quem for mexer. Pessoal, brincadeira. Isso aqui é projeto, pessoal. Mas dá pra fazer um projetozinho melhor. Tipo a Pop 100, né? Na Pop 100, ela tem acionamento de embreagem. Não tem esse trocinho aqui, ó. Outro negócio chato que eu também acho é isso aqui, ó. Vocês sabem esse sistema aqui? Que é o de acionamento da embreagem? Olha aí. Comprar você e colocar isso aqui. Isso é uma dor de cabeça. Eu não vou te falar. Ó, parar de conversa. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Esse eixo aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Pra você puxar ele. Você precisa tirar a tampa. Tirar todo o sistema de embreagem. Que beleza, né? Que maravilha. Podendo ser mais fácil. Podendo só puxar o eixo e já tava fora. Mas não. Tem que ser difícil. Aí tira o pedal da marcha do outro lado. Pra você poder tirar. Beleza? Ó, puxou aqui, ó. Pera aí. Deixa eu... Puxa mais pra cá pra vocês verem bem direitinho. Pra ninguém se enrolar. Certo? Olha aqui. Vou tirar ela aqui. Olha aí. Esse abençoado vem aqui. Vamos mostrar bem pertinho pra você que tem curiosidade em saber. Se a sua marcha da... A bis sua não tá querendo passar marcha. Não tá querendo entrar marcha, ó. Pode ser só isso aqui, ó, pessoal. Olha aí, ó. Ou regulagem da embreagem. Mas esse daqui, ó, quebrou a mola. Olha aí. Quebrou a mola. Simples assim. Agora eu vou ver ali se eu encontro essa mola. Porque não é todo lugar que tem ela. E tem que ser original, pessoal, viu? Se for paralela, não presta não. Presta, presta. Mas ela começa a ficar assim meio sem força. Aí começa a... Você sentir a marcha com dificuldade de entrar. Beleza? Olha aí. Não é difícil de trocar, não. Só é horrível. Brincadeira, pessoal. Ó, só... Ó, vou colocar aqui. Vou tirar somente a mola pra me levar e mostrar pro rapaz lá. Aqui, ó. Essa abençoada aqui. Que quebrou. Certo? Essa daqui é uma bis 125. Isso vale pra bis 125. Certo? 125. Pop 100 também. Só que a Pop 100, ela tem uma molinha diferente. Essa daqui é igual... Parecido com se fosse a da Titan também. Tem essa mesma mola aqui. Parecido. Que é pra poder enganchar bem aqui, pessoal. Olha aí, ó. Certo? Ok? Então, se você tá com a B125, vou trazer ela aqui. Ó, vou trazer a mola aqui e vou botar pra vocês verem como é que ela vai ficar acionando direitinho. Certo? Então, é isso, ó, pessoal. Rapaziada, pra quem tá chegando agora no canal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Júlio de Moto. Tudo sobre moto você encontra aqui. E se já vou gostando do conteúdo, senta o dedo no like, fortalece com a inscrição, porque todos os dias tem vídeozão aqui no canal. Meio dia e seis horas. Tá ligado, né, rapaziada? Bora buscar a nova e vamos colocar... Calma aí. Não, sai agora que nós vamos fazer a montagem aqui rapidinho. Não vou montar tudo, não. Somente a parte da mola pra vocês verem como é que ela fica e como é que ela faz a volta, né, do pedal. Quando você passa a marcha e ela vai... Volta. Beleza? Olha aqui, rapaziada. Encontrei ali. Agora vamos só montar. Tá aqui originalzinho, ó. Tá coberto aqui, mas é original. Aqui foi só pra tomar referência. Olha aí, ó. Ronda. Tá aqui grampiadozinho, mas aqui tinha sido rasgado só pra gente, pra olhar. Aqui, ó. Se você for colocar, só coloca o originalzinho, viu, porque se for paralela não vai aguentar. Certo? Aí pra colocar, mas é também muito simples demais. E pois vocês acreditam que era só isso, o defeito da moto? Ó, somente. Isso, isso, isso e somente. Muito simples também. Aí pra colocar, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho, tá. Deixa eu ver aqui, pra ainda, pra ainda. Pronto, tá dando pra ver. A gente vai puxar uma pra cá e puxar outra pra cá, cara. Pronto. Tá colocado, ó. Olha só que coisa simples. Demais. Aí ela faz esse movimento aqui, pessoal. De levar, ó. Você baixa e ele traz de volta o eixo. Certo? Bora colocar de volta aqui no lugar. Aí. Vamos ver como é que vai ficar. E agora, ó. Enganchou. Ela não quer mais entrar. E, ó. Deu certo. Pronto aqui, ó, pessoal. Colocada. Bem simplesinho de colocar, ó. Eu já coloquei o passado já do outro lado. Então, por isso que ele não tá querendo sair, ó. Essa mola tem que travar bem aqui nesse pino aqui, ó. Pra quem for colocar a primeira vez. Se você for fazer isso a primeira vez, ó. Olha só. Esse braçozinho, você vai puxar ele pra baixo assim. E empurrar o eixo pra dentro. Pronto, ó. Ele já travou aqui na estrelinha aqui, ó. Isso aqui é uma estrelinha. Certo, ó. Agora eu vou lá do outro lado com a mão, ó. Aqui. E vou passar a marcha, ó. Aí, ó. Ó, pessoal. Olha aí, ó. Ó. Essa mola aqui é que faz o braço voltar, certo? O passador voltar, certo? Pra poder engatar aqui de novo. E puxar a estrelinha e passar de marcha. Beleza? Simples assim, ó. Resolvido o problema do rapaz. Agora vamos somente fechar. Rapaziada. Ó. Desde já tá chegando aqui, ó. Aqui é a Júria de Mota. Tudo sobre o Mota. Você encontra aqui no canalzão. Sejam todos muito bem-vindos. Ativa aqui esse sininho. Que é aquele chucaizinho que fica na lateral. E se gostou do canal. Se inscreva também, porque todos os dias a gente tem conteúdo desse tipo aqui. E variado também. Valeu? Até o próximo vídeo.